Oi, oi, meus amores! Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, beleza, gente? Pois é, essa semana, gente, eu postei vídeo novo no canal, finalmente! E eu vi que teve uma repercussão enorme, eu ganhei um monte de inscritos, um monte de visualização e eu tô super feliz. Então, um coração aqui pra vocês que estão me seguindo aí, ó. Beijo pra todo mundo, tá, gente? Obrigada! E aí, eu recebi um pedido muito lindo no Instagram, da linda Daniel Zay. Ela pediu pra mim fazer tutorial de delineados de gatinho. Aí eu pensei, mas eu já tenho tutorial. Aí eu fui ver meu tutorial e falei, gente, tá super antigo aqui, ó. Se vocês quiserem ver, podem ver pra quem é iniciante, não sabe fazer nada. Mas tá tão antigo aquilo que eu fiquei até com um negócio pra pagar. Mas aí eu decidi fazer outro aqui, mais atualizado, com uma técnica mais fácil, mas que não é difícil. Mas ela é bem simples de fazer, só que aí você tem que ter uma mão assim que não trema muito, porque aí é difícil, né, amiga? É difícil. E aí, ela veio pra mim mandar um beijo pra ela. Então, um super beijo pra você, Dani. Também queria mandar um beijo pra Fé, Fernanda, pra Fanny, pra Mayara e pra Beca. Beijo pra vocês, eu amo vocês. Vocês estão aqui no meu coraçãozinho, tá bom? Eu amo vocês. E eu também queria dizer que eu estou com rotina nova no canal. Eu vou postar vídeo toda segunda, quinta, sábado. Mas quando eu não poder postar na quinta, eu vou postar na sexta. E quando eu não poder não postar no sábado, eu vou postar no domingo. Porque eu dependo da minha internet, gente. E ela não tá colaborando muito comigo esses dias, entenderam? Esse vídeo provavelmente vai sair um pouco tarde, mas eu espero que saia. Pelo menos vai sair no dia. E aí, gente, chega de enrolação. E aí, eu vou usar o delinhador em líquido, quem disse, Berenice. Porque o em caneta, ele é bom. Só que eu não consigo fazer delinhado em caneta. Então, eu vou usar o líquido meio. E aqui, eu vou deixar o espelho bem aqui. Se aparecer, me desculpem, mas eu acho que não vai aparecer. Ó. Aí, gente, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar a iluminação, né, Alessa? E aí, a gente vai vir aqui, ó. E vai puxar um rabinho nele. Olha como é que eu vou puxar o rabinho. Fazendo movimentos bem leves. Com a mão bem leve. Assim, ó. E depois eu vou só construindo aqui, ó. Ó, vocês viram como é que eu fiz? Eu puxei aqui com essa lateralzinha do inicial. Eu fui puxando. E eu só vou construindo aqui, ó. Eu venho de novo aqui. E construo. Ó. E vou construindo. Como é que eu faço? Eu faço, como vocês viram, uma linhazinha. E depois dessa linhazinha, eu vou construindo primeiro do comecinho, do finalzinho do meu olho. Bem levezinho. Aí depois eu vou fazendo o resto do olho. Porque se você for construindo aqui de cima, vai ficar muito grosso e não vai ficar legal. Então, nós construímos ele logo no finalzinho do seu olho. Não é no final do desenhado. E aí, a gente só vem ajustando agora ele. Gente, vocês viram? É muito simples. Eu venho aqui, ó. E vou só dando mais uma linhazinha. Ó, dando só o acabamento. Pinto mais um pouquinho aqui, ó. E dou mais uma camada. E puxo a cruzinha aqui pra dentro. Ó. Gente, olha aqui. Ó, gente, como foi que ficou. Gente, não aprendeu, amiga? Dá um replay aí no vídeo pra ver de novo, tá? Porque é muito fácil. Tudo bem? Aí se você não conseguir fazer a linha retinha, você vem com papel, com uma fita, com um pop-up, que é aquele negocinho que a gente põe aqui, qualquer coisa, gente, que você tiver reta, você põe, faz o desenhado, minha amiga, arrasa, faz o jeito que você souber. Você não precisa fazer assim, esse daqui é o desenhado perfeito, sim. De acordo com a minha opinião. Aí você vê se você gosta, você faz do jeito que você gostar, do jeito que você adorar fazer. Eu faço assim porque eu acho bonito. Mas aí, é o desenhado que tá na moda agora. Mas se você não souber fazer, não tem problema, você faz do seu jeito. E aí, gente, agora eu vou fazer o outro olho. Aí vocês me dizem que se vocês gostaram ou não, tá? Desse desenhado, por favor. Preciso saber a opinião de vocês, tá bom? Beijo. Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O desenhado ficou assim. Assim, ó. Aqui, ó. Gente, muito fácil de fazer. Como vocês viram. Não aprendeu. Dá replay. Dá replay, replay, replay. Não aprendeu do mesmo jeito. Me fala aqui nos comentários que eu vou deixar o link de um vídeo mara que eu aprendi. Que foi o jeito que eu aprendi a fazer. Esse daqui. Porque o outro eu aprendi a fazer. Enfim. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like pra mim, gente. Que é o like. Dá o seu like. Compartilhar com as amigas que também não sabem fazer delineador. Porque eu tenho certeza que é muita gente que não sabe fazer. que é muito difícil, assim, pra quem nunca mexeu com maquiagem e tal. Eu aprendi de primeira. Como você já sabe. Mas aí eu sei que é difícil pra muita gente. Então se você tem uma amiga que não sabe fazer e é louca pra fazer, então busque nos comentários. Não, busque nos comentários. Compartilha aqui. Vem aqui nesse negocinho aqui, ó. E aperta compartilhar. Aí você vai lá, vem aqui e tudo mais. Vem aqui, ó. Vem aqui. Eu vou deixar o meu último vídeo que a 10 dicas de toda garota precisa saber. E se nós alcançarmos pelo menos 100 likes, sei lá, 50 likes, eu juro que eu vou fazer 2, a parte 2 e a parte 3 do vídeo, porque eu tenho muito mais dicas pra falar pra vocês. Se esse vídeo chegar a 50 likes e eu conseguir chegar a 200 inscritos até semana que vem, se Deus quiser eu conseguir, vai ter uma superzinha pra vocês. Então, beijo. Todas as minhas redes sociais estão aqui, Snapchat, Instagram, Facebook, tá tudo aqui embaixo. e me sigam lá, tá? Faz o que vocês quiserem. Então, beijo, gente, e até o próximo vídeo porque eu já tô falando muito. Tchau!